A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou aqui por isso Você não mandou hora de matar ele Não mandou hora nenhuma Eu tenho convivência com ele Eu saio de casa quando tinha 14 anos Eu tenho meus problemas com ele sim Mas eu não vou na casa da minha mãe Minha mãe para ir na minha casa Eu tive permissão para ele Eu vi minha mãe de 15 em 15 dias e olha lá Então eu não tinha envolvimento com a família dele A única família que eu tenho envolvimento É a minha irmã que é saindo do sangue dele Eu não saí de dentro da casa dele Eu tinha 14 anos Para ele vir me acusar agora que eu roubava e furtava dele Como assim? Por isso que eu quero provas E eu vou atrás de quem fez Eu vou atrás de quem está falando isso de mim e vou processar um por um Porque eu tenho minha vida lá Eu tenho minha vida na minha casa Tenho meu casamento, tenho minha família Eu tenho minha vida, eu tenho como provar toda minha história Desse meio tempo para cá O que eu estava fazendo, onde eu estava, o que eu fiz da minha vida Nesse meio tempo para falar que eu fui lá Que eu sou envolvida nesse assunto Então quanto ao homicídio você não tem? Eu não tenho nem envolvimento com homicídio Nem com homo Nem com homo Você não acha estranho Andréia? E a pergunta vai para você e para sua mãe? Da onde surgiu esse pistoleiro que tentou matar ele? Por que? Por qual motivo? Que desavença foi essa Olha, eu não sei se ele tinha desavença O cidadão, não sei A única coisa que eu sei que pode ter ocorrido alguma desavença Foi a questão daquele mundo Mas o delegado alega que o rapaz foi preso Mas porém a família do rapaz, nenhum deles pressa Então tudo tem uma história duvidosa Tem passagem na polícia Então vai saber lá quem é que foi Pode não ter sido o cara que está preso Mas sim a família dele Onde é que fica por trás disso tudo? Aí é mais fácil usar quem está de fora Do que quem está envolvido Você tem consciência limpa? Qual é a sua mãe? Eu tenho consciência limpa Eu estou aqui de cara Eu estou aqui por ser filha da minha mãe E por estar com a minha irmã, com a guarda da minha irmã Qual a mensagem que você passa para as pessoas Que se envolvem no crime? Olha, somente a justiça é que pode trazer a verdade à conta E as pessoas que devem vão ter que pagar E as pessoas que acusaram também vão ter que pagar Nesse caso você acredita que você e sua mãe não vão ter que pagar mais? Nesse caso, até a hora chegar Até a gente vão chegar até os outros Eu estou com a minha consciência limpa Eu estou limpa de tudo Eu afirmo de pé junto que eu não tenho nada por isso Pode levantar a poeira e refirar o que quiser Porque eu não tenho problema com isso Mas que assim que eu sair Eu vou atrás de quem fez isso E quem está me acusando por uma coisa que eu não fiz Por eu não nem conviver com eles Eu vou seguir com quem que é, quem que seja Eu nunca vi Nem lá no estado nem quem que é a pessoa Eu não moro com eles Eu não tenho E eu cheguei A luz alta a gente está só fazendo a percura Esse dinheiro vocês Enquanto ele estava entre a vida e a morte Você estava festejando? Era uma coisa que já estava planejada independente Minha mãe podia estar morta Minha mãe podia estar no caixão Porque a gente ia prosseguir com a festa A gente ia prosseguir com o processo Porque não tinha como mais ser ressarcido Ia prosseguir Eu podia ter ganhado meu filho que eu estou por ganhar Eu podia qualquer coisa Você está gravando de quantos meses? Hoje eu estou de oito meses Você não acha que nesse envolvimento Você não está com lágrimas de crocô de livro não? Eu não tenho porque chorar porque ele não é meu pai Até porque eu não gosto dele mesmo Isso eu afirmo, sempre afirmei pra qualquer um Mas também eu não tinha motivo pra poder matar ele Porque a gente ia sair de dentro da casa dele Eu não dependia dele pra nada Mas eu não gosto dele Eu não tenho porque chorar Agora minha mãe e minha irmã Você tem como é que peça pra ele?